Todo dia sou, segunda sou, terça sou, quarta sou, São João sou, três de março sou, São João sou, Chega em Natal sou, ano novo sou, São João sou, chega no São João sou, três de março sou. Eu nasci pra ser só desgraça, eu nasci pra ser só estopor desgraça, Eu nasci pra ser só no final da comoraca mulher desgraça, eu vou morrer palanque.